Fala, rapaziada! Beleza? Juliano Alcântara, Nanara. Mais um vídeo pra vocês. Vamos dar continuidade ao processo de pintura. Hoje eu vou estar trabalhando com esmalte sintético da nova cor. Eu vou estar fazendo a pintura numa porta. Eu trago vocês aqui pra acompanhar. Bora lá? Vocês sabem, né pessoal, que antes de qualquer pintura vem uma boa preparação. Sobre a porta de madeira eu vou estar entrando com um fundo branco nivelador da linha Metalatex. Música 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 E lembrando pessoal, que o esmalte sintético nova cor é pra uso interior e exterior. Ele pode ser pintado sob metais e sob madeira. Ele tem uma alta durabilidade, um grande rendimento e uma ótima secagem. Música 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 Então é isso aí rapaziada, como vocês viram, todo o trabalho de pintura foi feito. Foi executado, foi executado e eu quero saber de vocês o que vocês acharam. E outra, não deixe de seguir o SW Pro aqui nas redes sociais. Vem comigo. Valeu! Música Música